Boa tarde gente Chegando aqui mais uma vez Pra mostrar pra vocês aqui Essa bela fazenda que eu estou hoje Mais uma vez né Já postei um vídeo aí nessa bela fazenda Do meu amigo São gêmeos São dois policiais militares É os irmãos Reis Ele tem essa fazenda aqui pertinho de Irecê Município de Lapão Aliás município de Bititá É porque fica entre Bititá E Lapão Vou mostrar pra vocês aqui E o rapaz aqui tem a chácara Um belo reservatório Que eu já mostrei aí em outros vídeos E também tem um campo futebol Que o qual ele faz Um campeonato aí Ele organiza Na verdade né É o Reis Ele organiza o campeonato aí Tem como qualquer Campeonato de futebol Ele organiza aqui na região aqui dele E tá acontecendo nesse momento aqui O jogo E eu vou mostrar pra vocês aí Aqui a partida Não vou mostrar a partida inteira Só pra vocês aí que me acompanham E os que vão chegar Tem uma noção aí Do Do estádio Estádio bom Que bancada De ovo Perdão Fisei aqui no spin Mas tá valendo Mostrar pra vocês aqui o campeonato Tá aí Acontecendo o jogo no momento Campinho pequeno O projeto aí Do meu amigo O dono aqui da Fazenda Reis É gramar ele no futuro Diz que O ano que vem Aí tá acontecendo aqui O O jogo Ainda vai acontecer na verdade Pessoal Os jogadores estão se aquecendo né Pra daqui a pouco aí Começar aí o campeonato aí O juiz já começou a apitar Daqui a pouco aí Dando início aí A A partida Já vai começar agora Se eu não me engano O juiz já foi ali Pro meio do campo Já já aí começa aí Esse belo campeonato aqui Que acontece aqui Na Fazenda dos Irmãos Reis Aqui no município de Bititá Perfeito demais É isso aí Essa Fazenda aqui É show de bola Vocês que conhecem aqui O interior Já sabem aí Do que eu estou falando aqui Que É luxúria Viu O som do carro Do meu irmão Tá longe Mas o som do carro Do meu irmão É muito alto Nem gostaria Que tivesse esse som Aqui pra sair No meu vídeo Mas O final dá tudo certo Né É isso aí gente Vocês que ainda não estão inscritos No meu canal Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho De notificação Estou sempre por aqui Trazendo novidades aqui Da nossa região Da nossa IDC Obrigado De coração A todos aqueles Que me acompanham Estão inscritos No meu canal Eu agradeço A cada um de vocês Principalmente Aqueles que faz questão De comentar meus vídeos E eu Na medida do possível Faço questão De responder Cada um Cada um comentário Eu respondo aí Como é o prazer É pessoas Que já estão No meu coração Já estão No meu pensamento É isso aí gente Mais uma vez aqui No município De Bito Itá Aqui na fazenda Dos irmãos Reis E agradecendo A todos vocês Que estão vendo Esse vídeo Eu agradeço De todo o coração Aos meus inscritos Aquele meu Muito obrigado Sinta-se Abraçado Por mim É isso aí Desde já Tenham todos Um excelente Final de tarde E fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus Até o nosso Próximo vídeo Fiquem à vontade Para comentar E para compartilhar Tá ok? É isso aí Até Breve Fiquem todos Com o nosso Maravilhoso Deus Tchau 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 Tchau